Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Tô tentando iniciar esse vídeo faz um bom tempo, porque eu não tô conseguindo. O Barbudinho chamando o mercado de cretino, né? O cretino, o jornalista, eu não sei, falando que não foi por culpa dele que o dólar disparou. Tá difícil iniciar esse vídeo, gente. Tá difícil, mas vamos lá, né? Vamos ver aí o que o jornalista do Revista Oeste tem pra falar do Barbudinho que tá cavando o buraco para se jogar dentro, né? Não é possível, gente. É um cagaço atrás do outro. Já amassa o dedão no like. Se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. E vamos para o vídeo. Lula voltou a mostrar que não se preocupa com o mercado financeiro e tentou minimizar a reação do setor aos seus questionamentos sobre o corte de gastos do governo. Hoje, no discurso de abertura de um evento em Brasília, o presidente atacou quem o responsabilizou pelo aumento do dólar, depois das declarações dadas numa entrevista ao portal UOL na quarta-feira. E quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes da entrevista. 15 minutos antes. Diferentemente do que Lula disse, a cotação da moeda americana começou a subir ao longo da entrevista e não 15 minutos antes da transmissão. Ontem, consta, nós comentamos aqui, às 10h30 da manhã, enquanto ocorria a live do presidente, o dólar comercial atingiu R$ 5,52, o maior patamar aí em mais de dois anos. Lula subestimando o poder da internet, da plataforma, dizendo que o dólar tinha começado a subir antes da declaração do presidente, usou uma palavra forte. Imagina se fosse o presidente anterior usando essa palavra para se referir aos jornalistas e ao mercado. Pois é, é sempre importante apontar esse duplo padrão, né? Cretinos. Se é o Bolsonaro chamando de cretinos, jornalistas, imagina a Abraja, imagina todas as entidades e os próprios jornalistas, como é que estariam reagindo. Agora, é tanto absurdo nessa fala curta do Lula, é tanto absurdo. Bom, em primeiro lugar, vamos lá. Ele não entende nada de como funciona o mercado, né? Um mecanismo dinâmico de antecipação, antecipação do que vai acontecer, pelo menos tentativa de antecipar, previsões com vários analistas e gestores interagindo de forma livre e simultânea. E isso gera um resultante que é a variação no preço, naquele dia, naquele momento, né? Então, é óbvio que a fala de um presidente tem importância, porque o presidente tem uma caneta relevante na mão. E quando o presidente começa a falar a gineira como ele faz o tempo todo, o mercado fica tenso. O mercado não é alguém com um CPF ou uma empresa com um CNPJ, é esse processo dinâmico de gente que sabe fazer conta, ao contrário de petistas. Então, é óbvio que ele vai impactar o preço quando ele diz que tem que aumentar a arrecadação e não conter despesas e por aí vai. Isso deixa o mercado nervoso, porque o mercado antecipa o problema fiscal logo ali na frente, aliás, já é um problema enorme hoje. Mas, além disso, ele foi fora do script e resolveu citar casos, né? Os que aplicam em derivativos vão quebrar a cara, vão perder. Ele não entende que, ao contrário do capitalismo, onde todos podem ganhar ao mesmo tempo e a maré sobe para todos os barcos, no mercado de derivativos, compra de opção, venda de opção, aí sim tem que ter um ganhador para um perdedor. Aí é soma zero. Então, ele sequer entende isso. Mas ele foi dar como exemplo, ele citou o nome, né? Aracruz, Sadia. Ele ignora que essas empresas quebraram, praticamente, por apostar não na alta do dólar, mas na valorização do real. Ele conseguiu falar o contrário do que aconteceu. Essas empresas quebraram porque não esperavam que o dólar disparasse, porque acreditaram na ladainha petista, ou estavam muito próximos ali do governo e acharam que a coisa não ia realmente desandar, né? E, uma vez mais, ele está dizendo que vão quebrar a cara aqueles que apostarem na valorização do dólar, né? Eu tenho dito, desde o primeiro dia de governo, né? Que é o contrário. Que, olha, eu, se pudesse, pegava o meu dinheiro todo no Brasil e fazia remessa. Eu não posso fazer isso porque o Alexandre de Moraes congelou minhas contas, lá se vai mais de um ano nessa situação. E eu estou vendo o meu dinheiro, minha poupança de meses e meses de salários acumulados derretendo sem poder fazer nada. Mas aí não foi erro de avaliação minha. Foi culpa do Alexandre de Moraes. Então, quem apostar contra esse desgoverno não vai quebrar a cara não, Lula, porque o governo já deu errado. Piotr, o Lula segue buscando um bode expiatório, né? Agora é a imprensa aí, depois da fala dele que o dólar disparou. Nesse conselhão tem empresários, né? Todos eles viram o presidente falar uma bobagem dessa e disseram, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Vamos lá. Cretinice é imbecilidade. O cretino é um sujeito imbecil. Imbecil é aquele sujeito que denota pouca inteligência, incapaz de entender o que está acontecendo. As falas irresponsáveis do presidente Lula na economia têm pressionado, sim, o dólar. O custo brasileiro, ou seja, esse caos fiscal que o Brasil tem hoje, neste momento, é um buraco fiscal que ele só faz aumentar. E mais que isso, não apresenta nenhuma ideia, nenhum desejo sincero, real, porque ele não entende nada do que está acontecendo, nem no governo dele, é que aumenta a insegurança e aí, obviamente, há uma pressão do dólar. Esse dólar está chegando a esse patamar, não dá para culpar a questão dos juros americanos. Não, isso aí é lateral. O movimento de alta agressivo que tem neste momento é culpa das decisões erradas de política, errada econômica doméstica aqui, da gestão Lula. Ele. Mas ele acha que os outros são cretinos. Primeiramente, comete uma fake news, porque o dólar começou a subir durante a entrevista dele como reação às falas dele, e mais depois da entrevista. Então, ele mentiu. Isso é uma mentira. Não foi antes da entrevista. Porque o mercado é reativo. Vai reagir antes de alguma coisa? Não. Reage quando está acontecendo. Bom, vai para o inquérito? Tem inquérito disso aí no Brasil? Continua aquele inquérito aberto, né? Bom, vamos lá. Tem duplo padrão nessa história também. Mas só para continuar rapidamente num ponto que é muito importante. O que diria, então, ele de um presidente que acha que é uma cretinice a questão do dólar alto, porque ele fala um monte de bobagem, sendo que boa parte dos custos do Ministério da Saúde deste governo é em dólar e vai pagar mais caro agora. Ele acha que é engraçado ficar falando um monte de bobagem, que obviamente são bobagens completamente sustentáveis, que criam uma insegurança, que aumentam o custo do câmbio para o brasileiro hoje, que precisa fazer uma viagem ou comprar algum insumo, as empresas, o agronegócio. Todo mundo vive de insumo, que hoje é em dólar, insumo internacional, a começar do governo brasileiro. Bom, ele tem que repassar dinheiro, por exemplo, para tudo que o Brasil faz parte em campos internacionais. Mas ele tem real, ele tem que pôr em dólar, vai ter que pôr mais real. A conta brasileira, para participar de todos esses órgãos internacionais, da contribuição que o Brasil tem que dar, vai ficar mais caro agora. Tudo que o governo... Bom, não vou contar da Petrobras, porque a Petrobras agora tem uma nova gestão agora. O Lula e o governo são os principais acionistas, segundo a nova presidente da Petrobras. Não vai repassar e aí a conta da Petrobras vai ficar um outro problema. Mas todo o custo que o governo tem hoje em dólar, e ele tem custo em dólar, as embaixadas brasileiras todas, vai ficar mais alto. Mas ele acha que isso não é cretinice. Bom, parabéns, presidente. Bom, e Lula voltou a atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Hoje, em entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, onde o petista cumpre a agenda, ele afirmou que o chefe do Banco Central enveredou por um caminho equivocado. Lula disse ainda que não tem pressa para indicar o substituto de Campos Neto, cujo mandato na presidência do Banco Central termina no final do ano. Hoje cedo, na capital paulista, Roberto Campos Neto participou de uma coletiva de imprensa sobre política monetária. Ele declarou que não iria comentar as críticas de Lula. Campos Neto também negou que tenha sido convidado por Tarcísio de Freitas para ocupar o cargo de ministro de Estado, caso o atual governador de São Paulo seja eleito presidente da República. Silvio, parece notícia velha, mas é novamente o presidente Lula atacando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse que não ia responder às críticas, porque se fizesse isso também ia tomar muito tempo, porque toda semana é um novo ataque ao presidente do Banco Central. E ele segue a cartilha, repete a mesma ladainha para ver se cola, porque não tem escapatória. Eu acho que a análise econômica já foi feita pelo Constantino, o Piotr complementou, eu acho que está tudo muito claro. Acho que o Lula, inclusive, deve ter terminado essa entrevista, foi para casa, alguém deve ter cochichado para ele. Lula, você inclusive mentiu sobre a história dos 15 minutos para lá ou para cá, era mentira, você continua tentando criar narrativas, só que os fatos estão aí, estão colocados. Eu gostaria de tocar no ponto em que ele chama quem o criticou, no caso, os jornalistas de cretinos. Eu me sinto muito à vontade para dizer para o Lula que ele é um cretino. E eu imagino como é que fica a cabeça de jornalistas que passam o dia inteiro nas redações defendendo esse governo, defendendo o Lula, defendendo as bobagens que ele fala, passando pano para as mentiras que ele tem falado com mais e mais frequência, porque as entrevistas estão se avolumando. Ele tem falado para rádios no Nordeste com mais frequência e até alguns portais, sempre para jornalistas de confiança do Palácio do Planalto. Ele não se senta com um jornalista que pode causar determinado desconforto diante de uma pergunta. Fica aqui o convite, se ele quiser participar de uma entrevista, eu imagino que meus colegas de bancada do Oeste Sem Filtro não se negariam a entrevistá-lo. Eu não me nego a entrevistá-lo. De forma alguma. Acho que a resposta está dada aqui pela bancada. Me junta o seu convite. Pois bem, mas eu me sinto à vontade, para não me alongar, Paula, em dizer que o presidente é um cretino. Agora, como é que fica esse pessoal que faz assessoria de imprensa em televisão aberta ou em canal pago desta mesma televisão aberta, todo mundo sabe de quem a gente está falando, que passa pano com o dinheiro da Secom, com o dinheiro do pagador de impostos público. Pode chamar como quiser. Enfim, a gente sabe de onde sai o dinheiro. É do nosso bolso. Passa pela mão do Paulo Pimenta. Agora ele está como governador postiço do Rio Grande do Sul. Está lá o sub dele. Continua pingando nessas redações. E aí eles têm que passar pano. Passa esfregão. Passa rodo. E aí eles têm de ouvir que o Lula é um cretino. Escapou um sorrisinho aqui no cantinho da minha boca. São cretinos também. São cretinos também. O Lula, ele acha estranho. Eu estou no mercado. O Lula vai dar uma entrevista. Eu fico apavorado. Eu já reajo. Ele acha que não. Seria estranho se subisse só com o anúncio da entrevista, subisse o dólar. Não. Não. Quando um cretino desses vai falar e você sabe que ele vai dizer alguma coisa parecida com gasto é vida, tem que gastar para que o desenvolvimento depende do Estado. Você sabe que vem uma coisa dessa. Você já começa a tomar providências. Agora ele vê que é mentiroso, porque vê, ele sabe que a coisa foi crescendo enquanto ele falava, como continuará a crescer todas as vezes que ele abrir a boca. Ele critica o presidente do Banco Central, que ele acha que tem que baixar o juro agora como se o pessoal do Banco Central, inclusive os que ele nomeou, os que ele indicou, eles fossem maldosos, eles são perversos, assim, não, vamos subir o juro que é para tirar dinheiro desse povo aí, porque eles têm que pagar, o que é isso? O Lula, se fosse presidente do Banco Central, baixaria tudo, quebrava o país. O Brasil sobrevive ao Lula. Agora, é um cara que diz que troca ideias com a mulher que ele tem como farol. Aí eu me lembro sempre de uma história contada pelo jornalista Marcos Acorreia, vincar muito com isso, ele queria entrevistar o Eugênio Guden, que tinha sido ministro da fazenda do Juscelino Kubitschek. O velho economista estava completando 100 anos. Ele quis, e o Marcos contava isso aí com graça. Ele dizia assim, ele ligou. Doutor Guden, eu queria conversar com o senhor, e o que o senhor quer falar? Ele falou, eu queria trocar ideias com o senhor e o Guden. E que ideias você tem para trocar? O Marcos contava e falava assim, e eu pensei bem e não tinha nenhuma. O Marcos, como homem inteligente. Aí imagina o Lula trocando ideias com a Janja. Para trocar, tem que haver. E não há nenhuma. Então é esse cara que está na... Eu repito aquilo hoje, eu usei a última vez quanto a ele. Repito. Ele está chamando a Janja, nós todos chamamos de cretinos. Pois é ele que é uma perfeita besta quadrada. É ele. Consta, deixa eu trazer aqui mais uma, repercutir mais uma declaração do presidente Lula, concedida aí nessa entrevista à rádio Itatiaia de Minas. Porque o presidente projetou alguns nomes aí para uma futura candidatura ao governo do Estado. Um deles, segundo o presidente, seria o do senador Rodrigo Pacheco. De acordo com Lula, Pacheco seria um extraordinário governador. O presidente disse ainda não saber se o senador quer se candidatar ao governo estadual. Abre aspas. Ele decide o que ele quiser fazer. O que eu posso dizer é que eu quero estar junto. Fecha aspas. Na sequência, Lula afirmou que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também teria condições de se candidatar ao governo de Minas. E aí, consta. Pacheco já deu uma declaração aí recente dizendo que não teria interesse em se candidatar ao governo de Minas Gerais. Mas a gente sabe que não pode escrever muito aí o que os políticos falam. O problema é que o senador Rodrigo Pacheco sabe que qualquer cargo eletivo vai ter muita dificuldade, até mesmo o síndico do prédio. Então, é mais fácil ele ser apontado para um STF da vida, que acho que é o verdadeiro sonho dele. Agora, é bom que o Lula cacife a candidatura ao governo do Estado de Minas Gerais do senador Rodrigo Pacheco para ficar muito claro de qual lado o senador está, porque ele tenta bancar aquilo que se convencionou chamar isentão. assopra, morde, faz um discursinho, diz que discorda do ativismo. E é, hoje em dia, o maior cínico da República Brasileira, porque é aquele que mais finge que existe uma normalidade institucional no país, sendo que não existe. E a principal causa de não existir é Rodrigo Pacheco, que hoje senta em cima de vários pedidos de impeachment, que é o mecanismo idealizado pelos reconstituintes para freio e contrapeso de um abuso eventual de poder do próprio judiciário, e ele se recusa a levar para a plenária uma votação dessas, agindo como cúmplice dos ativistas, daqueles que atropelam o outro poder, no caso, o que ele preside, e por aí vai. Então, ele faz discursinho para enganar a trouxa. Ninguém mais acredita em Rodrigo Pacheco. Eu mesmo já chamei por muito tempo ele de alguém pusilânime, bicho preguiça, é muito associado a ele nas redes sociais, mas não é uma questão de preguiça ou de covardia, é uma questão, repito, de cumplicidade. Ele está do lado do Lula, do consórcio, da velha imprensa, PT e STF, que virou um puxadinho do PT. Então, ele vai arcar com as consequências disso. Essa turma pode ter muito poder, mas não sei se tem muito voto. E sábado é dia de outra coisa aqui na Revista Oeste. É isso aí, pessoal. É muito difícil ouvir o Barbudinho. É muito difícil. Olha, se fizesse show de stand-up, faria a gente rir. Não de tristeza, né? Faria a gente rir de alegria. Como diz os petelândios, né? Nós não gastamos em dólar. Olha o nível de inteligência dos caras. Nós não gastamos em dólar. Nós gastamos em real. Oh, divindade, quando vocês descobriram isso, que nós não gastamos em dólar e que sim, gastamos em real. Nossa! Descobriram isso agora ou demorou muito tempo? É óbvio que nós gastamos em real. E é óbvio também que a moeda dos stakes tem grande influência no nosso dinheiro, né? Tem grande influência no nosso mercado. Isso aí é muito óbvio. O dólar sobe, tudo vai subir. Tudo, 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 tudo sobe. No curto, a longo prazo, vai afetar. É uma onda, né? O Barbudinho, ele é uma onda. É uma onda que está lá no meio do mar, lá no meio do oceano. Ou não, né? Será que pode ser que eu esteja exagerando. Mas ele é uma onda que está lá no meio. Ela vai chegar na praia. Não se preocupe, Petelândia. Só que nós já sabemos que ela vai chegar. Como chegou e houve um impeachment da 30% de 30%, né? Será que eles lembram? É, o Barbudinho tinha sido uma onda lá atrás. E aí veio uma crise danada. Sepa de uma crise. Só que eles culpam os bolsonaristas, né? Que nem existiam na época, né? É possível. E aí veio o impeachment da 30% de 30%, que foi usada como massa de manobra. Coitada, né? Foi usada. Ela não tinha muita coisa a ver com o que estava acontecendo. Só mandaram ela sentar na cadeira. E uma bomba relógio no colo dela. No sentido figurativo. É claro, né? Soltaram uma bomba no colo dela e tic-tac, tic-tac, né? De repente, bum! E acabou sendo empichada pelas malévolas do Barbudinho. Não foi ela. Ela é muito petelante. Acredita que foi ela. Acho eu que estava a fazer a parte da estratégia. Acho. Porque o Barbudinho tem e tinha muita força, né? Então, vamos fazer toda a programação. Colocamos ali um boi de piranha, para que a bomba estoura no colo deles. E aí eles falam, realmente, não dá para outra pessoa. Tem que ser o Barbudinho. Entra-se o Barbudinho. Esconde toda a podridão novamente. E aí, passa o tempo dele. E coloca outro boi lá de piranha. Estoura no colo. Olha o Barbudinho e a salvação. Entra-se de novo o Barbudinho. Queria ficar nesse ciclo vicioso, né? Queria não. Está, né? Funcionou a estratégia. A estratégia do Barbudinho funciona em full HD, 3D, Blu-ray, Blu-ray, Fright, né? O Barbudinho é uma lenda. Vai ser lembrado na história como uma lenda. O cara, politicamente falando, ele é extraordinariamente inteligente. Tificilmente a gente verá alguém tão inteligente como o Barbudinho quando se trata de política. Vamos ler alguma coisa aqui para a gente encerrar. Técnico da Seleção Brasileira anuncia demissão em defesa a colega Diego Falcão. Olha, sei, né? Sei se eu dou os parabéns. Tomara que ele já tenha outra coisa à vista aí. O negócio é que essa tal Seleção, se já não tinha crédito, agora que não terá mesmo, né? Não terá, mas não terá mesmo. Vai tomar um boicote nível hard se já não tinha audiência. Agora que não vai ter. Infelizmente, né? Silas Malafaia expõe a verdade e critica Boulos em novo vídeo. Postado. Lula desdenha de Bolsonaro. Farmácia... Desespero. Campanha de Biden. Lança site polêmico criticando Trump. Horas antes do debate na CNN. Ele conseguiu fazer debate, gente? Poxa. Queria assistir esse debate aí. Porque eu acho que foi um jantar. Acho que foi um jantar. Porque o cara tá se perdendo nas coisas mais simples. Analista da Globo News diz que Bolívia em 2019 foi financiado por Elon Musk. Aham. Aham. Sei. Tô sabendo. E cês tão com medo dele aqui, né? Tô sabendo. Tô sabendo. Tô sabendo. Obrigado.